Para curar, deixa eu te usar Para salvar, enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te vai chorar Aleluia, que essa noite que ele está contando com você Ele está contando pra te usar E dependente do que for Deixa ele te usar, que através de você Vidas serão pra gritar também Aleluia Eu não te dei, Espírito de terror Mas me ousa de ar, onde eu te mandar Tu irás, onde eu te colocar Tu irás, e eu te enxarei E eu te enxarei E eu te enxarei Vai, 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 faz Deixa eu te usar Para curar, deixa eu te usar